Estamos aqui para mais uma gameplay de Patrulha Canina, eu sou Anderson Cleito Seja bem-vindo ao meu canal Se estiver gostando, clica no gostei aí para deixar o gostei aí para nós Para fortalecer o nosso trabalho e vamos embora Só faltam essas duas fases aqui para a gente terminar o jogo E vamos lá, resgate corajoso da ponte Bora simbora Filhotes, obrigado por virem Acabamos de receber um pedido de ajuda O painel de controle da ponte não está funcionando Várias pessoas estão presas na ponte Elas precisam da nossa ajuda Zuma, seu trabalho é procurar os chips elétricos do painel de controle que estão faltando Rocky, quando pegarmos os chips, você vai consertar o painel o mais rápido possível A Patrulha Canina está com tudo Vamos embora Vamos consertar a ponte Né, Javi? Vamos consertar a ponte Um minuto de silêncio enquanto o jogo carrega Enquanto isso, nós vamos cantar o hino nacional, né, Javi? Eu não sei não Tu também sabe? Tu também não sabe não, né? Ih, sabe não Patrulha Canina, oh filme É a ponte quebrou, congestionou tudo O quê? Um engarrafamento? Você vai ter que continuar andando, rápido Acho que é a pergunta Não, weather Ou estas? Vamos anos de graça Aqui nos dias Eu vou te mostrar Obrigada Eu estou assustando você ativou o radar um distintivo deve estar perto adicione o card na sua coleção quem aí gosta de patrulha canina em quem tiver gostando deixa nos comentários aí se vocês querem mais ou não porque depois desse jogo aqui eu vou baixar o outro pra fazer a gameplay se vocês gostaram é claro se vocês não gostaram aí eu também exclui o patrulha canina do meu feedback o primeiro emblema bom trabalho é lá de uma gaita os caras passam aqui e acelera a festa da moto bem bem em frente à minha casa eu acho que eu deixei alguma coisa ali não acho que deixei alguma coisa aqui não ah eu tenho que pegar o lixo droga tava vacilando eu tenho que pegar o lixo 3 e eu É, eu tenho que pegar aqui, eita, 15 de lixo. Eu não peguei os dois primeiros. É, deu certo. Conseguimos. Pegamos os lixos. Né, Avi? Agora vamos continuar, né? Tchau, tchau. Tem um caminho por ali, eu vou explorar, é a que é a maior. Ah, o emblema. Ah, o emblema. Vamos lá pegar os 500 biscoitos. Ah, eu consegui pegar os 500 biscoitos. Ah, não. Ah, parece que outras peças do painel de controle também estão faltando. Fiquem calmos, pessoal. A patrulha canina tá aqui. Zuma, você precisa procurar os chips elétricos por aqui. Por onde? Por onde? Ah, pela água, novamente. Cachorro, nada melhor que eu. Primeiro chip. Cachorro. 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 Vamos, Zuma. Vamos. 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 segundo chip, são três bora procurar o outro e completar os biscoitos o chip vai estar lá embaixo, tenho certeza não, está aqui não faltava dois ossos para mim chegar no máximo e eu não peguei, não é? agora vamos soldar o palel use isso para apontar para a área correta então aperte isso e segure vamos lá, Rock boa fantasticão vocês são ótimos filhotes resgate corajoso da ponte agora vamos para a última missão e assim a gente termina a patrulha canina o filme, a cidade está se chamando ó, todos feitos aqui faltou só um emblema aqui faltou o primeiro hoje eu peguei todos ah, faltou um enfim, vamos lá fazer a grande tempestade filhotes, obrigado por virem tão rápido o prefeito Randinger construiu o apanhador de nuvem com todas as peças da máquina que sumiram ele está usando o apanhador de nuvem para deixar o céu ensolarado o tempo todo mas a máquina ficou fora de controle e agora uma tempestade terrível vai cair na cidade da aventura será que agora vai ser com todos os cachorros? será que vai ser com todos? ah, Marshall vamos precisar do seu machado para remover árvores caídas é com Marshall Marshall e Chase Marshall e Chase não, a polícia é Chase Marshall é o bombeiro é, Marshall é o bombeiro apaga os fogos apaga os fogos, é isso mesmo ele tem aquela não é a voz ah é aquela coisa pequena hum vamos lá, cê bora filhotes tá na hora de limpar a área cuidado com o vento cuidado com o vento machados duplos do Marshall use isso para mover conseguimos cortar as árvores quer dizer, a árvore ah, o Marshall é dançando Marshall vamos com o Chase um pouquinho vamos quebrar novamente machados duplos do Marshall use isso para mover os machados conseguimos opa machado ficou preso vamos lá vamos lá bora ver o que tem aqui nada é pra cá vamos lá instalar o o gancho o gancho gancho quando o gancho estiver em posição prenda-o e pressione para escalar analógica e X e agora vamos lá mas já estava lá em cima tirolesa use isso para apontar para a área correta ali podia ser os dois ali podia ser os dois e a missão machados duplos do Marshall use isso para mover vamos lá completar a missão filhotes tomem muito cuidado vamos no caminhão do Marshall vamos no caminhão do Marshall vamos no caminhão vamos pegar todos os biscoitos vamos pegar todos os biscoitos completamos 200 ossos 200 biscoitos 200 biscoitos 200 biscoitos 200 vamos apagar o fogo nos prédios vamos no prédio já era conseguimos mas tomem muito cuidado porque estão se aproximando do olho da tempestade agora vamos agora vamos salvar a cidade da tempestade não é é é vamos um pouquinho agora com o Chase e a gole mesmo tirolesa use isso para apontar a gole mesmo a gole está meio errada agora agora mudou como é o nome desse desse aí rabo rabo é é mesmo esse é rabo mesmo surfuradora surfuradora no vai ramba apareceu do nada machados duplos machados duplos do Marshall ramba não é não é isso aqui é é com não como é nome desse desse aí rambo né perfuradora mova isso para posicionar a perfuradora então aperte conseguimos vamos estamos quebrando perfuradora mova boa mais fogo bolhas de água do caminhão de bombeiro use isso opa agora mudou para como é o nome desse aí rabo quem ricala eu também não sei o nome dela quem sabe deixe nos comentários aí porque eu não sei não qual sky sky é isso mesmo a nome dela é sky né é sky ah tu estava falando sky né e esse e esse nesse ver não é rambo é eu não me dei eu não me dei eu não me dei eu não me dei ferramentas do rock rock isso para apontar para a área correta então aperte essa é rock e ali é sky conseguimos salvamos as pessoas agora vamos agora vamos com o chase novamente como essa é a última fase está vindo todos os cachorros né tá vindo a cachorrada completa essa é a próxima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.